Você nunca vai me ver sofrer E não consegue me fazer chorar Não vai E se eu disse pra te convencer Eu nem ligava em te perder Eu queria tudo terminar Me deu até vontade de dançar De dar Reconheci pessoas que gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Eu tinha todo o tempo pra viver Porque meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E sem você eu sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ter E nos teus braços dormir e sonhar O pensamento buscando você Tudo pra me arrepender De te lixar No fim da noite não sei o que fazer Eu sou de mau momento sem nada depois E o sentimento me faz entender E o amor da noite é fruto De nós dois No fim da noite E o amor da noite é fruto